Vou sair no rush, só primeiro aqui Não, drop, fala Ele já recebe um salário melhor que o meu, cara 1, 2, 3 e... Espera aí, tem cima do vagão Tem cima do vagão aqui Tá aí, ó, na cara dele E agora eu vou pegar essa up dele, Gal Só, sobe de novo, Galvin, Galvin Aparentemente, cria de cria Boa ventinho, comigo um